São oito pessoas, a informação é que até agora, oficial, é que tem quatro pessoas presas e a gente acompanhou, com umas imagens que vocês estão vendo agora, a gente acompanhou a chegada de um casal, de um homem, de um homem, né? Depois, logo em seguida, chegou também mais um homem, sendo presos, estão sendo encaminhados pra cá. Outra coisa que também chegou foi material, o que deu pra perceber é que eram computadores, tablets, tudo isso, a gente acredita que faz parte também da investigação, da apuração dos fatos, viu? Essa operação, ela tá acontecendo tanto aqui em Alagoas, como em Pernambuco. Outra informação que a gente pode constatar aqui, estando aqui, é que a polícia também entrou em um prédio que fica também aqui na rua Comida do Rio Palmeira, praticamente, vizinho ao GAESP, desculpa, E o que dá pra perceber é que a gente tá aqui aguardando que se confirme as informações, o que que está sendo feito, se também é um local de alvo de busca e apreensão. No total, foram 30 buscas de apreensão, tanto aqui como em Pernambuco, e são esses criminosos, estão ligados a várias empresas do grupo Eliane da Globo. A gente também ainda tá buscando também mais informações sobre a ligação dessa empresa, que funcionava no interior, no União dos Palmares, viu? A operação, ela traz um rombo de cerca de 30 milhões aos cofres públicos estaduais, e também é ligado tanto o Ministério Público, que tá realizando essa operação, mas outros órgãos, viu? Como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda, que também, esse número de 30 milhões, tá sujeito a aumentar porque a operação ainda está acontecendo. Sofígio, a gente vai continuar aqui, trazendo mais informações pra vocês, a qualquer momento, com atualizações. Volto com vocês. Valeu, Gisele, obrigada pelas informações da...